Até o início do século XX, uma floresta imponente cobria boa parte do litoral, da Bahia até o Espírito Santo. Sobre tabuleiros costeiros, vivia uma biodiversidade exuberante e pouco conhecida. Na década de 1920, o desmatamento se intensificou na região. E a mata, que era quase tudo, foi cedendo espaço para plantações e pastos. Ao final deste processo, da floresta magnífica que havia antes, restaram apenas fragmentos. No final de agosto, resolvemos conhecer uma dessas áreas remanescentes. Sobre um terreno pouco ondulado, encontramos uma floresta com árvores de troncos retos, com 40 metros de altura. Nos vales, correm pequenos rios e surgem lagoas e banhados. Uma área de quase 23 mil hectares. No extremo sul da Bahia, no município de Prado, fica o Parque Nacional do Descobrimento. A luz da manhã é suave, e logo cedo estávamos em campo. No primeiro trecho que passamos, bem próximo dos limites da unidade, a superfície é quase plana. A mata não é tão alta, e os espaços entre as árvores são cobertos por trepadeiras. Aos poucos, a floresta fica mais densa e sombreada. A mata de tabuleiro apresenta uma enorme diversidade de espécies de árvores. Muitas são exclusivas dessa região. Mas algumas revelam o passado onde a mata atlântica e a floresta amazônica estiveram conectadas. A joerana é encontrada nos dois biomas e se destaca no meio da floresta. O docel, muito alto e fechado, provoca o sombreamento dos outros extratos da mata. Perto do solo úmido, ela é escura e mais aberta. O que não impede o surgimento de belas flores. Ali encontramos também árvores carregadas de frutos. Nesse caminho, ouvimos o canto de uma ave misteriosa e parece nos acompanhar em cada passo que damos. Olhamos, olhamos em volta e não conseguimos encontrá-la. Dizem que é o capitão do mato, ou Cricrió, alertando os outros bichos com sua vocalização potente. Vivendo no sub-bosque das matas de tabuleiro bem conservadas, inicia a cantoria quando um animal grande entra no seu território. Conforme caminhamos, logo outros se juntam ao primeiro. E parece que a floresta toda está de olho na gente. Chegamos a uma clareira na borda da floresta e encontramos várias espécies de aves em diferentes atividades. O sabiá do campo estava em plena cantoria. O canário da terra cuidava da plumagem. Já o casaca de couro, além dos cuidados com a higiene, realizava reparos no ninho. Deixando a clareira para trás, seguimos adiante. Uma pequena trilha nos levou a uma enorme gameleira com mais de 100 anos. Mais para frente, o terreno se torna acidentado. No fundo de um vale, nos deparamos com um local misterioso e belo. Cercado pela floresta, surge a lagoa Só Não Voo. Um ambiente que atrai animais de diferentes espécies. Como um pato do mato. Os patos domésticos são parentes próximos desses animais completamente aliscos. No alto do morro, um grupo de pombas troncal se mantinha à distância, nos observando de longe com toda a cautela. Caminhando no entorno dessa lagoa, encontramos dejetos de um carnívoro grande. Provavelmente de uma onça parda. Nas fezes secas, é possível ver claramente restos de ossos e pelos. A presença desse animal poderoso por aqui, talvez explique a origem do nome deste lugar. Contam que há muito tempo, quando a mata ainda cobria boa parte da região, uma enorme onça pintada rondava esta lagoa. E nem os mais corajosos se atreviam a andar por aqui sozinhos. Provocados, respondiam sempre do mesmo jeito. Só Não Voo. E assim surgiu e acabou ficando o nome da lagoa. Já as onças pintadas que viviam aqui, ninguém sabe por onde andam. Ameaçadas, caçadas e com um território cada vez menor para viver, podem ter sido extintas ou estarem à beira da extinção. O fim da tarde logo chegou. E assim terminou o primeiro dia. Na manhã seguinte, retornamos. No solo molhado de chuva, encontramos uma perereca pouco maior do que uma unha. Com pulos bem maiores do que o seu tamanho, ela atravessou rapidamente de um lado ao outro da estrada. Mais adiante, tivemos uma agradável surpresa. Um grupo de queixadas atravessava a estrada. O parque é uma das últimas áreas do sul da Bahia onde é possível encontrar esse animal, ameaçado pela fragmentação da floresta e pela caça. O bando passa o dia fuçando o solo atrás de raízes, sementes, frutos, minhocas e vários outros pequenos animais. Nessa atividade diária, os queixadas abrem inúmeras trilhas, caminhos que observamos em vários pontos deste lugar. Pouco tempo depois, encontramos ossos de um pássaro, que mais tarde, identificamos como sendo de um urubu. No meio da mata, uma árvore grande caiu. Derrubando quase tudo o que estava à sua volta, abriu uma clareira. A repentina entrada de luz no solo vai permitir o surgimento de plantas de crescimento rápido. Ao mesmo tempo, os galhos das árvores circundantes vão crescer tentando ocupar o espaço recém-vazio. Permitindo que árvores novas de crescimento lento possam se desenvolver. Até esse pedaço da floresta atingir uma composição semelhante àquela anterior à queda da árvore. Em seguida, passamos por um pequeno córrego de águas transparentes. Apesar da beleza e da tranquilidade deste lugar, na margem encontramos os restos de uma fogueira deixada por caçadores. Minutos depois, numa área de solo mais arenoso, notamos os rastros de uma anta. Neste ponto, infelizmente, vimos também marcas de calçados. Diferente da densa mata de tabuleiro ao redor, a mussununga se desenvolve em solos arenosos com poucos nutrientes e apresenta uma aparência mais aberta e baixa com espécies de plantas específicas. Mais adiante, já cercados pela floresta fechada, passamos por corredeiras. O parque é muito importante para a conservação e a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos da região. Ali próximo, encontramos outros resquícios da ação de caçadores. Uma armadilha abandonada. Seguimos adiante e as aves que avistamos no caminho nos fizeram esquecer este problema momentaneamente. A ariramba de cauda ruiva parecia não ter medo da gente. Sua única preocupação são os insetos, que capturam num voo rápido e certeiro. Por ali, vimos também o suiriri, outra ave incitívora, um animal que precisa de extensas áreas de floresta para viver. Em meio à folhagem, um cabeça encarnada macho se escondia e vocalizava. Perto, vimos também a fêmea. Uma nuvem escura surgiu no horizonte. E logo, a chuva começou a cair. já era final de tarde no Parque Nacional do Descobrimento, e as andorinhas serradoras se lançaram no ar fresco para capturar insetos. Depois de um tempo, elas pousavam para descansar. Mas logo voavam novamente. numa árvore próxima, as guaracavas encontraram o poleiro ideal para passar a noite. Um pequeno bando de saíras beija-flor resolveu aproveitar o mesmo lugar para dormir. No meio do vale, a luz do sol cai rápido. A lua cheia surgiu iluminando a noite, a hora em que muitos bichos saem de suas tocas e esconderijos. Os bacuraus voavam à nossa frente, pousando e levantando o voo novamente, até sair das nossas luzes e vistas. Paramos para observá-los mais de perto no solo da floresta. Próximo dali, encontramos também uma enorme caranguejeira. No meio da noite, câmeras especiais plagram vários animais em plena atividade. Como o gambá de orelha preta, o tatu galinha e um roedor que não conseguimos identificar. As câmeras TREP também registraram a anta, o maior mamífero terrestre nativo do Brasil. É raro ver esse animal durante o dia. Quando o sol está a pino, elas se escondem em algum recanto secreto da mata e deixam para trás apenas pegadas. voltamos ao parque de manhã muito cedo. Ainda estava meio escuro. Foi quando ouvimos uma série de vocalizações poderosas e surpreendentes ecoando pela floresta vindo de diferentes direções. em nossas andanças foram muitos os animais que não conseguimos registrar. Vimos os sauás de relance. Também chamados de guigós, eles seguiram pela copa das árvores assim que notaram a nossa presença. Uma fêmea de veado e seu filhote atravessaram o nosso caminho. E um casal de papagaios xauás passou voando aos gritos. Em compensação o tamanduá mirim parecia mais preocupado em procurar copins e formigas para comer e nem se assustou com a nossa equipe. caminhando pela unidade avistamos mais espécies de aves. Alguns periquitos-rei descansavam no alto de uma árvore. além de limpar e ajeitar as penas um corrupião defendia o seu território de intrusos. um casal de twins se dividia em diferentes tarefas. aqui vive uma espécie de beija-flor que infelizmente não encontramos nesta expedição. O balança-rabo-canela habita somente estes fragmentos conservados da floresta de tabuleiro e por isso é considerado em perigo de extinção. Na beira da lagoa observamos um pequeno grupo de bente-vizinhos do brejo. De um poleiro próximo eles aguardam a passagem de insetos e outros pequenos invertebrados na superfície da água e assim que localizam a presa partem com rapidez para capturá-la. Às vezes a comida é meio grande ou indigesta e é preciso fazer uma pausa. E assim essas aves passam o dia inteiro raramente se afastando do banhado ou da lagoa que habitam. seguimos para outro ponto do parque e passamos por um córrego de águas transparentes repleto de pequenos peixes. ali, bem perto ele deságua no rio Embaçoaba um lugar muito bonito. Infelizmente, em meio a este cenário paradisíaco encontramos algo preocupante. Nas margens nos deparamos com um poleiro construído por caçadores e restos de uma serva. A caça é um problema grave em todo o sul da Bahia colocando em risco a sobrevivência de várias espécies de animais. na volta descemos por um boqueirão. Nos períodos chuvosos a água satura o solo criando no fundo desses vales belíssimas lagoas. perto desse alagado e no fim da tarde encontramos uma Maria Cavaleira e um cabeça branca macho. lentamente o sol foi se escondendo e os sons dos animais da noite passaram a dominar o ambiente e a vida pareceu fervilhar com mais intensidade. Nesse que é um dos últimos fragmentos da mata de tabuleiro do sul da Bahia. Um lugar ameaçado, patrimônio natural da humanidade. do sul Legenda Adriana Zanotto